Uma história que viralizou nas redes sociais. Um funcionário de uma fábrica de refrigerantes foi demitido depois de postar foto do aniversário do filho em que aparece uma garrafa da marca concorrente. O caso aconteceu em Ariquemes, Rondônia. O funcionário ganhou na justiça indenização de 7 mil reais por danos morais. Quem conta essa história pra gente é a repórter Amanda Mustafa. A foto mostra que é uma messias de Oliveira junto com a esposa e o filho de dois anos no momento do parabéns. O que era pra ser o registro da comemoração em família virou motivo para a demissão do operador de máquinas dispensado pela empresa Frisk no dia seguinte à festinha, ocorrida no dia 13 de fevereiro, depois que a foto foi divulgada no status de Keoma em uma rede social e foi parar no grupo de WhatsApp da empresa. A Frisk alegou que ele tinha baixo desempenho, mas o ex-funcionário disse que nunca havia recebido crítica no trabalho e entrou com processo no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região. Keoma alegou que foi mandado embora por motivo fútil e discriminatório e pediu indenização por danos morais. Em depoimento, uma funcionária da empresa afirmou que a demissão foi motivada por redução do quadro de funcionários definida antes da data de desligamento de Keoma. Mas o juiz Luciano Henrique da Silva entendeu que a defesa não apresentou documentos que comprovem os fatos e nem alegação específica sobre o motivo da dispensa do funcionário. O juiz condenou a empresa Frisk a pagar R$ 7.700,00 de indenização, valor equivalente a quase cinco vezes o salário que Keoma recebia. Ainda cabe recurso à decisão. Para repercutir o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada trabalhista Thais Maldonado, a quem eu cumprimento agradecendo, antes de mais nada, também pela presença aqui nos estúdios da TV Justiça. Boa tarde, doutora. Boa tarde, boa tarde aos nossos três espectadores. É uma situação bastante curiosa, não é? E que poderíamos dizer que houve uma desproporção na atitude da empresa com essa demissão? Perfeitamente, né? O empregado estava fora do seu horário de trabalho, fora do ambiente de trabalho, na sua intimidade, na comemoração do avançado do seu filho. É uma questão curiosa. Aliás, hoje em dia, a todo instante nós entramos nos smartphones, na internet, eu lembro que eu vi uma reportagem sobre isso, só que ela estava ilustrada com uma fotografia que não tinha nenhuma relação com essa situação. E nessa fotografia, que dava até um engano, e isso está muito comum hoje em dia, infelizmente, em termos de imagem e produção de notícias, havia uma foto de alguém numa fábrica de refrigerantes, numa festa de uma fábrica de refrigerantes, com um refrigerante de uma concorrente. Então, se induzia até naquela situação a pensar, não, mas aí talvez ele tenha exagerado. Não, ele estava no âmbito familiar, na festa de aniversário do filho, totalmente diferente. Isso, eu entendo até que houve uma violação da intimidade dele, né? A gente tem que lembrar que o empregado, ele é ser humano. E fora da empresa, ele tem a vida dele ali particular, a liberdade dele de fazer as escolhas dele, né? Então, além de prospectar essa informação numa rede pessoal, íntima, né? Isso foi utilizado como uma justificativa, ainda que velada, isolada, para fazer a demissão sem justa causa. E pelo que eu li da sentença, o que o empregador falou, é que ele tem a liberdade de demitir sem justa causa, sem dar motivo, né? Só que o empregado depende muito do emprego. E eu já vi várias decisões que, quando consideram a demissão discriminatória, obriga até a reintegração do empregado. A resposta, eu acho que até que vai ser óbvia, mas muita gente tem se perguntado se existe alguma obrigação de um trabalhador de consumir somente produtos do tipo que é produzido pela empresa, especificamente, daquela marca. Isso não existe não, né, doutora? Não, de forma alguma. E eu entendo que, ainda que isso esteja escrito no contrato de trabalho, que isso é abusivo porque viola várias garantias constitucionais. É isso que eu ia perguntar. Seria uma chamada cláusula leonina, poderíamos dizer, no caso? É, com toda certeza. E a empresa, ela pode monitorar a publicação do funcionário nas redes sociais? Esse ponto é importante também. É, é importante e bem controverso, né? Eu acho que a empresa, se vê alguma coisa que fira a imagem da empresa, o empregado fala publicamente mal da empresa, né? Seria uma situação que justificaria uma represária dentro da gradação da punição que a gente tem na Justiça do Trabalho. Situação clássica também, inclusive, nesse sentido. O atestado, o apresentado e as fotografias publicadas no período nas redes sociais, na beira de uma praia, numa situação de viagem. Isso, porque isso demonstra falha de caráter, fraude, né? Demonstra que aquele atestado ali não corresponde à realidade. Então, já é um pouco diferente. Agora, quando você viola a intimidade, o poder de escolha, a privacidade, um ambiente familiar é totalmente desproporcional. Muita gente pergunta também, de qualquer forma, falamos em desproporção, mas houve falha do funcionário em algum sentido? Eu não vejo. Na verdade, o que eu vejo, a falha é do colega de trabalho, né? Porque a situação narrada é que um empregado da empresa viu na rede social e comunicou à empresa. O assédio moral, ele não é só vertical, ele é lateral. Então, o empregador, ele deve zelar para que tenha um ambiente ali saudável de trabalho. E uma pessoa que faz uma coisa dessa, né, certamente não deve contribuir para um ambiente saudável. Aí entramos justamente numa situação, que é muito comum, infelizmente, no ambiente de trabalho, que, no fim das contas, poderíamos resumir pela palavra, nada técnica fofoca. Exatamente. Aquela afirmação, inclusive, dizendo, olha essa foto em uma situação, e que essa situação, ela não reflete uma realidade, isso já caracterizaria o assédio lateral? O meu entendimento é que sim. O meu entendimento é de que qualquer coisa que prejudique um ambiente saudável de trabalho é o assédio moral, lateral. Se você tem ali uma equipe, a gente passa muito tempo no trabalho, é até uma colocação comum, né? De que, às vezes, a gente passa muito mais tempo no trabalho do que com as nossas próprias famílias. Então, a gente já trabalha com uma necessidade, né? Ninguém está ali, é sempre uma necessidade. Então, você tem que ter um ambiente que tem uma saúde mental. Para que você vai ficar desestimulando o seu colega, ou falando contra ele? Não é nem do trabalho dele, é da pessoa dele, né? Então, quando você ataca a pessoa, eu já entendo que é assédio moral. Doutora, vamos continuar acompanhando essas questões trabalhistas sempre no nosso trabalho aqui da TV Justiça. Agradeço muito a sua participação, portanto, para falar desse caso que é pitoresco, mas, ao mesmo tempo, reflete uma realidade social. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Foi muito bom poder contribuir. Agradeço muito a sua participação.